Vamos! Alô! Oi, vovã! O que você tá fazendo? Uma colher de bacana. Que bonito! Eu vou cantar! É um salome legal! Eu gosto! E eu gosto! De fôlei! É gostoso! Tchau! Vai dançar comigo, Letícia! Gira! Era você, Gira! Bruna bala! Que beleza, hein? Estê não tá sabendo, hein? Agora eu tô aqui com a rapaziada do Vanguard, hein? Minhas crianças! Alívio, me fala uma coisa! Renato Russo é o malnutrista do Rampo Nacional. Sem dúvidas que os mais... É... Os criadores do Brasil sabem fazer coesia. Não é fácil, mas você faz. Mas fazer letra... Conseguir ser popular e ser bom ao mesmo tempo é muito difícil. E o Renato fez isso como o Renato, né? Não dá nem pra comparar. Ele... Ele deve falar. É um gênio. Legal. Ele vem com a grande influência do Vanguard, da Legião Urbana? Sem dúvida... Pra mim, como letrista, falo e... Acho que... Pro Brasil, né? Assim... Não dá nem pra puxar só pra gente, assim... O... O que ele fez, tá no conceito coletivo de todo mundo, sabe? De falar de Cabo ou qualquer outra coisa, assim... Então, eu acho que vem cá rapidinho. Deixa que eu preferir o da Legião Urbana de cada um aí, hein? Começa! Alô? 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 Podia! Alô? Eu vou falar com a Titi! Alô? Podia! Tchau! Acabou o show! Vamos dançar o doce! O costume é ridículo. O que você fez garante? Alô? Dançamos! Óio! Vamos lá, filha doce! Pular para a frente! Pular para trás! Pular para trás! Pular para trás! Pular para trás! Passa!! Passa! . Flita! Passa! Márcia, 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 Márcia Obrigado.